Esse é o DJ F7, só toca fumadão DJ Luan B agora, tem jeito ou não, moleque é o brabo mesmo Mais louva do Titi, mais louva do Titi E caralho, caralho A metralha modelão, só as puras Pode até posar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as redes, cira aqui pra elas tomar Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Só de cabelo e tampa É catucada, é catucada, é catucada toda hora É catucada muito forte na chão chota das cocotas É catucada, é catucada, é catucada toda hora É catucada muito forte na chão chota das cocotas É catucada, é catucada, é catucada toda hora É catucada muito forte na chão chota das cocotas É catucada, é catucada, é catucada toda hora Só com o cabelo e tampar na mão 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 Esse é o DJ F7, só gosta, toca o fumadão Se tiver um avião, não tem jeito, não, mulher, que é o abogão Faz a alva do chitinho, faz a alva do chitinho E aí, vamos entrar, é modelão, só a escura Vou até posar no meu malote, é que o pai conta forte Traz as ré de sira aqui pra elas tomar Aí que ela joga o pote, pede tapa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tampar na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tampar na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tampar na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca É catuca da, é catuca da, é catuca da toda hora É catuca da, 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 é Legenda por Sônia Ruberti